Ó, vovô, agora é oito horas da manhã. Tá bom, tá bom. Cuida da sua vida que eu cuido da minha. Ó, vovô, não é por aí o caminho aí. Ó, é oito horas da manhã. Isso aí me faz farta se eu não beber. É. Que farta faz isso daí? Que farta faz? A garganta. Ah, é? O que dá na garganta? O que eu vou fazer com a garganta agora? Não vou cantar? Vai. E aí você precisa tomar um vinho. Ah, meu Deus do céu. Ô, rapaz. Viu? Pra maciar a garganta. Ah, meu Deus do céu, cara. Você não tem jeito. Vai maciar a garganta. Sexta-feira, oito horas da manhã, tá maciando a garganta.